Item de número 16, processo número 48500-1357-2014. Recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do auto de infração número 68-2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de advertência e multa em decorrência de fiscalização do descumprimento do prazo para implantação do autotransformador trifásico 230-138KV, sem MVA, na subestação de Rondonópolis e do descumprimento das solicitações do ofício número 111, também de 2014, e também emitido pela SFE. O relator diretor Tiago de Barras Correia, e temos um pedido de sustentação oral para este item. Então, no período compreendido entre 31 de março e 4 de abril de 2014, SFE, instaurou processo administrativo objetivando apurar o cumprimento do cronograma de execução dos reforços na subestação Rondonópolis. Foram registradas uma constatação e duas não conformidades, constantes no relatório de fiscalização número 49, parte integrante do termo de notificação 31 de 2014. Após manifestação da concessionária, o TN em questão, A SFE achou por bem lavar o auto de inflação, confirmando as não conformidades. N1, que é não atender os prazos discriminados para a conclusão do empreendimento. E N2, não prestar as informações solicitadas pelo ANEL, através do ofício número 111 de 2014 da própria SFE. O auto de infração em tela consubstanciou em desfavor da recorrente penalidade de advertência e multa do grupo 3, totalizando R$ 1.174.049,85. A advertência foi para a N2 e a multa do grupo 3 para a N1. Na sequência, a Eletronorte apresentou o presente recurso, mediante o qual requer a anulação da penalidade e o cancelamento do AI, arguindo que os atrasos na execução dos trabalhos de reforço naquela subestação ocorreram por fatores imprevistos e não gerenciáveis, fundamentando-se na Lei de Licitações nº 8.666, e subsidiariamente requer que seja diminuído na pena pecuniária, utilizando-se como base de cálculo a receita do segmento de transmissão, tendo como limite 2% da RAP do empreendimento autorizado. Ao apreciar o recurso em sede de juízo de reconsideração, a SFE decidiu manter a penalidade aplicada na concessionária, encaminhando os autos à diretoria para a deliberação final. Em 13 de 10 de 2014, o processo foi distribuído. Em 13 de 11 de 2014, os representantes da recorrente foram a pedido recebidos na ANEL por assessores do meu gabinete e na oportunidade de apresentar as suas considerações acerca do tema. A meu pedido à Procuradoria, junto à ANEL, se manifestou sobre a questão por intermédio do parecer nº 27 de 2015, de 20 de janeiro. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. André Henrique Tomé, representante da Eletronorte. Sr. Presidente, Srs. Diretores da ANEL, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário, e os demais presentes. Inicialmente, na minha curta carreira de advogado, já há uns nove anos na Eletronorte, e há um ano já no direito de energia, é uma satisfação estar aqui hoje, porque, efetivamente, é esse colegiado que diz o que é direito de energia. E eu me sinto gratificado de estar participando disso nesse momento. Esse auto de infração foi lavrado, a Eletronorte apresentou o seu recurso, e basicamente no nosso recurso nós alegamos que o atraso foi devido a problemas administrativos da Eletronorte com relação à licitação, que essa agência já afastou, até colocando uma súmula, embora isso, dentro da Eletronorte, nos traz bastante discussão, porque a licitação é uma coisa que já está posta há muito tempo, a gente tem que se adequar a ela. Porém, a área técnica diz que, muitas vezes, o fato da Eletronorte ser uma sociedade de economia mista e precisar licitar nos causa inúmeros transtornos, como o fato que aconteceu nesse caso em que uma licitação ficou deserta e a gente perdeu tempo. Perdeu um tempo considerável. Fazendo uma mau comparação, mas seria com uma empresa privada a gente ser um atleta de alto nível paraolímpico e estar disputando com atletas de alto rendimento. A gente tem situações diferentes. Nós somos diferentes. Ultrapassada essa questão, nós tivemos um problema extraordinário e esse, sim, a ANEL deve analisar com todo cuidado. Por quê? Porque foram fatos externos à Eletronorte. Esse autotransformador foi trazido de fora e nós tivemos um problema no transporte, em que essa carga ficou retida na Nigéria. E não ficou retido para o problema do transportador, nem mesmo por conta da Eletronorte, e sim por conta de um outro fato, de um Estado soberano ter comprado munições do Estado do Uruguai e do Estado da Nigéria apreendesse esse navio por conta de considerar que talvez seria a mercadoria contrabandeada, ou ilegal, etc. Isso aí demandou um grande tempo. Embora a Eletronorte tenha feito de tudo para que isso fosse resolvido. Então, essa questão é um fato extraordinário que realmente levou com que essa obra entrasse em operação e em atraso. Subsejaramente, a Eletronorte vem, não só nessa, mas em vários outros processos, em outros autos de infração, alegando que nós temos um contrato de concessão, um contrato esse, que é imposto por essa agência, e que o concessionário só adere a ele. E nesse contrato, nós temos a estipulação de penalidade. Aqui nós estamos falando do contrato 58. E nesse contrato, nós temos uma cláusula que diz que as penalidades devem ficar restritas, devem ficar limitadas a 2% do RAP daquele empreendimento. E é isso que a Eletronorte vem, não só nesse, mas em todos os outros autos de infração alegando. A ANEL nunca aceitou isso. E por isso a gente vem sempre conversando com a ANEL e, quando não, judicializando essa questão que não é o ideal. Nosso setor já está extremamente judicializado. Então, a gente acredita que dentro da agência a gente consegue chegar a um consenso. E esse consenso veio no início do ano, quando esse mesmo processo foi pautado, foi disponibilizado o voto do relator, em que ele, num brilhante voto, num voto de consenso, aderindo até ao parecer jurídico da própria Procuradoria, consegue fazer com que a Resolução 63 seja plenamente harmonizada com o contrato de concessão. O que diz... Eu peço a licença de dar-lhe uma lida a um trecho só do... Primeiro do parecer da ANEL. É o item 63. Nesse turno, com a devida vênia ao entendimento da área técnica, entende-se que, uma vez que se está a fiscalizar instalações que compõem o objeto do contrato de concessão 58, as infrações decorrentes deste objeto devem ser limitadas individualmente à RAP fixada deste contrato e não à RAP decorrente de todas as atividades de transmissão da empresa autuada. A Eletronorte, os senhores sabem, atua na geração, na transmissão, em diversos empreendimentos no Brasil. Então, a nossa receita é muito alta. Se pegar o faturamento da empresa, a ANEL vai ter que fazer um esforço numérico de chegar a uma cifra de 0,00001% para dar um valor de R$ 1 milhão. Com o voto, e aqui, na própria parecer, ele harmoniza a resolução com o contrato. Todavia, há que se ressaltar que não existe confronto entre a Lei 9.427 e o referido contrato de concessão, visto que o limite de 2% da RAP de um contrato é necessariamente inferior ao limite de 2% do faturamento total da empresa, que pode ser composto por todos os outros contratos. Nenhum desses diplomas, no entanto, definiu qual seria a base de cálculo para a aplicação da penalidade de multa, e daí entraria a resolução 63. No voto, o ilustre relator, pelo menos no disponibilizado, e que a gente acredita que, por questão de coerência e pelo brilhantismo, deverá ser mantido, ele dava o parcial provimento da Eletronorte, dizendo que realmente havia um fato de força maior e, por conta disso, reduziu a penalidade, não extinguiu ela, mas reduziu a penalidade da não conformidade número 1. A número 2, a advertência que seria informar realmente, a Eletronorte informou depois, tentou ainda encaminhar as informações, porém já fora do prazo, e por isso manteve a advertência. E com relação à dosimetria, ele aderiu ao parecer da ANEL, nos seguintes termos, pelo menos como constava. Em outros termos, embora calculada sobre o valor total do faturamento, a multa não pode ultrapassar o valor correspondente a 2% do valor da RAP do contrato de concessão, cujo cumprimento é objeto da fiscalização. Isto porque, considerada a definição dada pelo próprio contrato de que a RAP é a receita autorizada pela ANEL mediante resolução, pela disponibilização das instalações do sistema de transmissão relacionadas neste contrato, fica claro que o limite máximo da multa não pode ser calculado sobre a receita anual de todo o segmento de transmissão da Eletronorte, mas sobre a RAP do contrato em tela. E é nesses termos que a gente pede a modificação da decisão anterior. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou o presente processo punitivo por meio do parecer 27 de 2015, opinando no sentido de que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização e enquadradas corretamente nos dispositivos da resolução 63, inexistindo no recurso da concessionária elementos jurídicos que justifiquem a reforma do alto de infração. A Eletronorte é uma sociedade de economia mista que desempenha atividade de natureza econômica, devendo, portanto, ser regida pelos princípios da iniciativa privada. Então, aplica-se, com relação à questão dos entraves licitatórios, o enunciado da súmula 13 da NEL. Com relação à apreensão dos equipamentos, a Procuradoria considera que o risco é inerente ao negócio da concessionária. Se ela contratou mal um terceiro, o risco dessa contratação é exclusivo dela, o que configura, no mínimo, a culpa em eligendo. Não há que se falar, portanto, em força maior, capaz de isentar a responsabilidade da recorrente. No tocante à dosimetria, a Procuradoria considera que a fiscalização motivou adequadamente o valor da sanção pecuniária, segundo os critérios do artigo 15 da resolução 63, ressaltando ainda a existência de farta jurisprudência administrativa sobre a questão da base de cálculo da multa, a qual deve considerar o faturamento total da concessionária, independentemente do segmento onde ocorreu a infração. Todavia, nos termos da redação do contrato de concessão, o valor da multa para cada infração não pode ultrapassar 2% da RAP do contrato. Então, a coisa é a base de cálculo, que abrange toda a receita. Outra coisa é o limite da multa, que no caso do contrato da Eletronorte é RAP para cada infração. Então, quanto à tempestividade, observa-se que o recurso é tempestivo, uma vez que, tendo sido o interessado notificado em 3 de nove de 2014, apresentou o recurso no dia 15 de nove, primeiro dia útil, subsequente ao fim do prazo de dez dias, encerrado no dia 3 de nove de 2014. Quanto ao mérito, trata-se aqui de apresentação das justificativas por parte da Eletronorte com o fito de desconstituir o auto de infração número 68 ou subsidiariamente alterar a base de cálculo utilizada para a cobrança da multa. Em relação à não conformidade em nenhum, a Eletronorte argumenta que seus atrasos foram em grande parte decorrentes da obrigatoriedade de seguir a lei de licitações, a lei número 8.666. Esse argumento, na verdade, ele já é objeto de súmula, a súmula 13 de 2010, que em verbis diz que a sugestão ao procedimento licitatório previsto na lei 8.666 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de outorga. Nesse sentido, não há como se acatar o pedido da recorrente, sendo incabível qualquer flexibilização em favor da Eletronorte não autorizada por lei. Quanto à alegação de força maior, ocorreu que o transformador oriundo da Bulgária ficou retido no porto de Lagos, na Nigéria, por ordem do governo nigeriano, que suspeitava que o navio estaria também transportando armas ilegais. Na análise da questão, a Procuradoria expressou seu entendimento, viu parecer número 27, de 20 de janeiro de 2015, de que a Eletronorte não pode se isentar da responsabilidade pelo atraso do equipamento, ainda que em face da situação relatada, já que teria escolhido mal o prestador de serviços de transporte, no caso acusado de tráfico de armas. Na visão do parecer isso, estaria presente a culpa em elegendo, ou seja, a culpa na escolha por parte da Eletronorte que teria escolhido mal o prestador de serviços de transporte nacional. No entanto, permito-me divergir do parecer neste ponto. Ainda que a responsabilidade pela contratação dos serviços de terceiros seja da contratante, na seara do imponderável, não pode esta responder pelas ações da contratada. Não haveria como a contratante prever a ocorrência de uma situação dessa natureza. Não há indícios de que a Eletronorte tenha agido com displicência na contratação de serviços de transporte transformador atribuindo o dever a contrato inedônio. Ao contrário, é notório que a concessionária é a empresa com grande experiência na contratação de serviços de equipamentos no exterior e não há motivos para se presumir o contrário. De fato, creio realmente estar presente o requisito aqui de força maior, haja visto a ocorrência de inequivocação humana de caráter insuperável ao obstar os melhores propósitos da Eletronorte. Com base nisso, acho adequada a redução da gravidade de 40% para 10% como forma de contemplar a força maior sem deixar de atribuir à Eletronorte suas responsabilidades pela condução do processo recitatório. Aqui, basicamente, é o seguinte, afastar a responsabilidade da Eletronorte em relação ao evento envolvendo o transformador não seria suficiente para evitar o atraso, então não descaracteriza a não conformidade. Agora, ela foi tratada no âmbito tanto da análise da superintendência quanto do parecer de uma maneira monolítica. Isso fazia parte de todo o evento que caracterizou a dosimetria. Então, aqui, é difícil fazer exatamente qual foi a apuração, mas a proposta que eu faço é de tratar a questão no âmbito da ponderação da gravidade. E aqui, reduzindo de 40% para 10%. Quanto à não conformidade N2, a recorrente requerce o arquivamento sob o fundamento de que não enviou as informações requeridas por erro de interpretação, mas que já regularizou a situação a enviar a carta nº 63 no dia 2 de março de 2014. Nada obstante, o cumprimento da obrigação dessa se deu de forma tardia em prejuízo da fiscalização que tinha a equipe interna e contratada mobilizada para o período de fiscalização do empreendimento. Nesse sentido, corroboro com o entendimento da SFI e da Procuradoria de que não há como se afastar a responsabilidade nesse quesito. Então, em relação à dosimetria, o parecer 27 elaborado pelo caso esclarece que a questão da dosimetria já foi enfrentada pela Procuradoria em diversas ocasiões e tem o seu entendimento pacificado nesse órgão jurídico. A gente traz aquela discussão de sempre, mas é basicamente o que o procurador esclareceu. A base de cálculo é uma coisa, o limite de cálculo é outra. No caso aqui, em concreto, o limite da RAP de 2% da concessionária seria de 120 milhões. Então, a multa calculada com a RAP de 6 bilhões do contrato, um contrato que tem todas as concessões lá dentro, teria um limite de 120 milhões que a gente nem chegou nem perto desse valor. Então, considerando que existe esse limite e que a gente já fez a harmonia entre o limite e a base, não há dúvida em relação à legalidade da 63 e a forma como o Anel aplica, e considerando o caso de força maior, então, o que eu proponho é a tabela que está logo abaixo para 32 em que calcula a dosimetria com a redução da gravidade da infração, os danos aos serviços, a vantagem oferida pela infratora e os números de sanções administrativas, dá uma multa de 614.118,38 centavos. Deixa eu só fazer uma conta aqui, porque eu disse lá em cima que era 15, que era 10%, e ali está 15. está ok, então o valor da multa, considerando, inclusive, a RAP de 6,20, o valor da multa dá 614.118,38, que está muito abaixo do limite de 120 milhões. Então, pelo exposto e considerando que consta o processo 48.500,001357 de 2014, dígito 12, voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso das centrais elétricas do Brasil e do Eletronorte para reduzir a multa constante do alto de infração 68, de 1.174.049,84 para 614.118,38 eu voto. Em discussão, bem, acho que aqui, como bem comentado pelo relator e pela procuradoria, de fato, são duas coisas distintas, a base de calco e o limite do valor da multa que alguns contratos, parece que nesse é o caso, estabelece o limite de 2%, mas a forma de apurar e a base de calco está disciplinada em regulamento na 613 e já está pacificado que deve ser realmente a receita do segmento e, claro, uma vez apurado o valor, tem que checar no contrato se está respeitando o contratado que é 2% do valor do contrato. Isso foi feito, então, acho que aqui está absolutamente adequado. essa questão da proposta da redução do valor da multa, quer dizer, aqui eu não estou entrando no mérito, eu, o Parlamento, estou entendendo assim, porque nem é um análise nesse sentido, de excludente de responsabilidade. O que nós estamos dizendo é, na dosimetria, na gravidade, eu estou pontuando e atenuando a situação, dado que essa situação, desse incidente no transporte, talvez não tenha que ser reconhecido como um fato que, enfim, estranho, externo à gestão da empresa. Então, eu acho que para fins de atenuar o valor da multa, eu até concordo, mas aqui eu não quero, pelo menos de minha parte, caracterizar como reconhecimento de excludente de responsabilidade, porque eu acho que, mas eu não acho que seja necessário fazer o reconhecimento para atenuar a gravidade da multa. Portanto, no método, eu concordo que aqui eu acho que tem razões para atenuar a gravidade com o proposto pelo relator, mas, assim, não para uma outra finalidade, se eventualmente uma análise de um atraso de excludente de responsabilidade, eu não queria antecipar de minha parte essa posição. Estou, portanto, concordando com a proposta de que a gravidade seja atenuada como proposta, por via de consequência redução do valor da multa, mas sem, contudo, entrar no mérito de reconhecimento de excludente de responsabilidade dessa parte. Eu concordo contigo, eu também acho que não é como excludente de responsabilidade, porque, senão, daqui a pouco, qualquer entrave em uma greve de caminhoneiros, nós vamos tratar isso aí como excludente da empresa e não é isso. Eu entendo que a responsabilidade é total sobre o processo dela. Concordo contigo, acho que a dosimetria, nesse caso, concordo com o relator, mas também não deve ser tratado como excludente de responsabilidade, isso não. Em relação à dosimetria, tem um erro material na primeira leitura, não é de 40 para 10. Se você olhar a memória de cálculo, é de 40 para 15, então a tabela está correta, o que estava errado era o parágrafo. Era a menção dos 10. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar progimento parcial ao recurso da Eletronorte para reduzir a multa constante do alto de inflação 68-2014-SFS de 28 de agosto de 2014 de 1.174.000 reais, pouco mais que isso, para 614.118 reais. Próximo item.